Fala, meus queridos! Hoje eu listei para vocês 6 razões que podem estar te impedindo de ganhar mais dinheiro, galera. É isso mesmo! Então, senta sua bundinha aí, assista esse vídeo que talvez eu consiga abrir essa sua mente. Vamos lá! Fala, galera! Muitas das vezes que estamos estagnados, parados e começando a imaginar várias e várias razões pelas quais não conseguimos gerar uma riqueza, que não conseguimos ganhar mais dinheiro. Então, eu vim aqui e listei 6 razões que podem estar te brecando, te freando a conseguir gerar mais essa riqueza. E o porquê eu listei 6 razões exatamente? Porque, para mim, na minha opinião, eu acredito que essas 6 razões são as que mais seguram as pessoas. E a última delas, na minha opinião, é a que impede qualquer um de gerar riqueza, de ganhar mais dinheiro. Mas, antes de conversar com vocês e falar sobre essas 6 razões que te impedem realmente de ganhar mais dinheiro, eu gostaria do feedback de vocês. O que vocês gostariam que eu compartilhasse aqui no canal com vocês? Sobre como ganhar dinheiro online, ou como eu ganho dinheiro online, Amazon, Ebay, etc. Talvez sobre finanças pessoais, investimentos. Deixe aqui nos comentários qual tipo de assunto você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. E eu prometo que eu farei o máximo para trazer esse tipo de conteúdo que vocês quiserem aqui nesse canal. E eu já agradeço a todos pelo feedback e por me ajudarem a deixar o canal cada vez melhor para todos vocês. E com conteúdo de qualidade. Assim que eu quero sempre trazer um conteúdo de alta qualidade para todos vocês. E aproveitando o gancho, já vai deixando aquele like maroto aqui nesse videão. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, galera. Sim, 60% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos no canal, galera. Então, se inscreva, ajude o canal a crescer e a chegar a mais e mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, arroba da Dan Digital. Lá eu posto um conteúdo diferenciado do que eu posto aqui no YouTube, tá certo, galera? Quando começamos a falar sobre esse tipo de assunto, você tem que se perguntar, pergunte-se a você mesmo. Você realmente quer ganhar dinheiro? Pois se você realmente quer isso, você realmente quer ganhar dinheiro com uma ajuda ou com força de vontade, você consegue. Mas se você é daquelas pessoas que somente dizem querer ganhar dinheiro, querer ganhar mais dinheiro, mas não quer fazer nada, não quer fazer um sacrifício para alcançar isso. Então, me desculpe de todo o meu coração. Mas, primeiro você precisa trabalhar totalmente o seu mindset e mudar a forma de pensar. E por esse motivo, eu estou aqui trazendo essas seis razões que pode estar fazendo exatamente isso com você. E te pedindo de criar, gerar mais riquezas, tá certo? Então, bora lá para o número um. Crenças limitadoras. Antes de começar a pensar sobre como gerar riqueza, como gerar mais riqueza, como ganhar mais dinheiro, temos que olhar primeiramente para a nossa relação com o dinheiro, com o faz-me-ri, galera. A relação que temos com o dinheiro, ou a forma que encaramos o nosso relacionamento com o dinheiro, afeta diretamente como nos comportamos com nossas finanças. E se você é uma pessoa poupadora, gastadora, se você acha que é capaz de ganhar mais, você já está um praço à frente dos demais. Porém, se você acredita que nunca irá conseguir ganhar mais dinheiro, se você já tem isso plantado na sua cabeça, você tem que trabalhar muito mais do que os demais. E terá que fazer uma introspecção e olhar para a sua relação com o dinheiro. Porque, ao longo da vida, criamos diferentes ideias e crenças sobre o dinheiro. Por exemplo, é fundamental que consigamos identificar os nossos pensamentos inconscientes, como, por exemplo, dinheiro não me traz felicidade, dinheiro não nasce em árvore, etc. Esse tipo de pensamento, eles irão, provavelmente, te prejudicar ao longo do tempo. Então, um exemplo que eu quero dar para vocês é assim, se você pensa que dinheiro não traz felicidade, é extremamente provável, é provável que o dinheiro não vai te deixar mais feliz. Se você ganhar mais dinheiro, aquilo não vai te deixar mais feliz. Ou seja, você já definiu inconscientemente que, independente se isso mudar ou não, não vai te deixar mais feliz. Isso tem que ser moldado, lapidado, aos poucos. Quando você já pré-define as coisas, seu subinconsciente trabalha de uma forma extremamente assustadora. E pode tanto te limitar, quanto te impulsionar para a sua vida, para o que você quer. Essas crenças limitadoras, realmente são crenças limitadoras, Elas já estão embutidas em nós desde como somos crianças, jovens, e acabamos que carregamos isso pelo resto da vida, em a maioria das pessoas. É difícil se livrar disso, dessas amarras, isso é muito complicado. Mas não é impossível. Basta você trabalhar um pouquinho que você consegue mudar isso passo a passo. Número 2 é a falta de coragem ou vontade. Eu acredito que é um dos maiores fatores que pode estar fazendo você a não conseguir ganhar mais dinheiro. Falta de coragem. Mas o que seria bem essa falta de coragem? No meu pensamento, eu acho que, muitas vezes, a falta de coragem está totalmente ligada à falta de informação. Por exemplo, imagina que você quer iniciar um negócio, seja um negócio online, um negócio físico, mas você não tem a informação necessária para isso. Como, por exemplo, onde eu posso abrir minha empresa? Como vou abrir minha empresa? Como vou declarar os meus negócios para o físico? Eu terei cliente? Será que eu terei cliente? E se eu fizer tudo errado? O que vai acontecer? Isso tudo são pensamentos realistas e que todo mundo passa por isso. Eu mesmo passei por isso. Eu tive várias dúvidas e incertezas. E essas dúvidas e incertezas, elas geralmente nos levam a desistir. Nós desistimos de muitos projetos pelo simples fato de não ter informação. Porém, se você tiver a vontade de correr atrás das respostas, tudo isso se tornará muito mais simples e fácil. A verdade é que se tivermos vontade de procurar a informação, determinação de procurar aquela informação, e conseguimos as respostas do nosso modelo de negócio, conseguir mais conhecimento sobre o assunto, sobre como proceder para o assunto, provavelmente você vai ganhar muito mais força de vontade e conseguir ir em frente. E o terceiro ponto, que eu acho que é um dos pontos que ele não é só de ganhar dinheiro, mas é um dos pontos que te impede de muita coisa na sua vida. Paciência. Ou melhor, a falta dela. Pessoal, ganhar mais e mais dinheiro não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Realmente, ganhar mais dinheiro é uma coisa muito difícil e que demora tempo. Demora muito tempo para você conseguir gerar uma riqueza realmente. E provavelmente vai ver alguém falar para mim assim, Ah não, mas se eu ganhar na Mega Sena do dia para a noite? Tá. Então saiba que é muito mais fácil cair um raio duas vezes na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena. Então, meu amigo, depois desse vídeo, tira a bunda e comece a trabalhar para gerar a sua riqueza. O simples fato de, às vezes, você ter que trabalhar mais, muitas vezes, e esperar mais, muitas vezes já é um motivo suficiente que muita gente vai desistir. Só pelo fato de ter que esperar isso. Tipo, é complicado realmente. Isso é verdade. Todos queremos ganhar mais e queremos preferencialmente de uma forma mais rápida, né? E sem fazer esforço. Por isso mesmo, esse é um dos maiores fatos que tem muitas pessoas que caem naqueles esquemas de pirâmide. Sério mesmo, cara? Que tem gente que ainda cai nisso? Caraca, meu. Só de pensar, olha. Como que tu consegue acreditar nisso? Bom, galera. Vamos voltar para o assunto principal aqui. Então, quando entendemos que para ganhar mais dinheiro, teremos que fazer algo, e esse algo levará um certo tempo, provavelmente depois disso que você compreende que você tem que esperar e você tem paciência, você vai alcançar aquilo. E tem uma frase, eu gosto de falar essa frase ao contrário, que muita gente fala que faça algo que ama e nunca irá trabalhar na vida. Para mim é ao contrário. Faça algo que ama e irá se trabalhar o resto da sua vida. Sim, ela é. Minha frase é ao contrário mesmo, porque eu acho que se você ama trabalhar, aquilo meio que se mistura com a tua vida, com a tua rotina, e você tem prazer de fazer aquilo. E você está trabalhando. Não se iluda que só por você amar aquilo, você não vai estar trabalhando. Isso é ilusão. Quando você ama aquilo que você está fazendo, você está trabalhando. Por isso que eu falo que, se você ama, independente da sua idade, seja 40, 50, 60 anos, você vai continuar fazendo aquilo, porque é algo que te dá prazer de fazer. Então, por isso que essa é a minha frase. Se você ama o que você faz, você irá trabalhar o resto da vida. Então, vamos embora lá para o item número 4. Não ter um objetivo. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Essa frase por si só já dá uma boa direção no que eu vou falar a seguir. Se você não tem um objetivo claro do que você realmente quer e por que você quer, você não tirar um mapa mental ou do caminho que você quer chegar. Você não tirar um mapa do caminho e deva seguir. Ou seja, não vai ter um planejamento. E isso acaba por criar vários outros problemas durante o caminho. Então, me diga, você quer ganhar dinheiro? Para quê? O que você irá fazer com esse dinheiro? Quais recursos você tem? Quais recursos você precisa para atingir esse objetivo? Defina um prazo para isso, mas defina um prazo razoável e plausível, pois sabemos que nada vem fácil e nem rápido. E se você limitar, assim, um prazo curto, talvez quando você esteja chegando naquele prazo e não estiver alcançando, não estiver perto de alcançar o objetivo, isso irá... isso vai acabar fazendo você retornar lá para as razões anteriores faladas. Então, defina uma meta mesmo plausível, um tempo plausível para que você possa alcançar aquilo. E defina sua meta, crie um plano e esteja preparado para imprevistos. Muitas das vezes, precisamos mudar a rota do nosso caminho para chegar no mesmo objetivo. Certo? Então, vamos para o item número 5. Guarda, mas não investe. Então, se você é daquelas pessoas que somente querem ver a conta bancária gorda, deliciosa, olha, eu estou cheio da grana, caraca, eu não gosto de falar isso, mas é que tem pessoas que eu conheço que o maior prazer delas é tirar um extrato bancário e ver que tem uma porrada de dinheiro na conta. E quando eu tento falar para essas pessoas que você está perdendo dinheiro, eles ainda vêm falar que não, eu tenho dinheiro, está lá parado para quando precisar usar. Deixar o dinheiro parado na conta bancária, salvo algumas contas bancárias que já têm um investimento automático, é a mesma coisa que deixar o dinheiro debaixo do colchão. O dinheiro sempre vai perdendo valor. Acredite nisso. lembre-se, você já comprou um Kinder Ovo, pelo menos se você nasceu na mesma época que eu, por um real. Você já comprou, eu já comprei Kinder Ovo por um real, mas hoje você não consegue comprar um Kinder Ovo por um real, pelo contrário, está muito mais do que isso. Dê uma olhada aí. O nome disso é inflação e muitas pessoas acabam aqui por desconhecimento deixando o dinheiro parado. Isso é porque é o tão importante investir para que o seu investimento, o seu dinheiro, ele cresça e você ganhe mais do que o valor da inflação. Na corrida ali entre o seu dinheiro perder valor e a inflação, você tem que sempre estar na frente. O seu investimento tem que estar na frente. E assim, para você investir existem vários modelos de investimento. Pode ser ações, fundos imobiliários, tem muitos tipos de investimento realmente que poder ficar aqui muito, muito tempo falando para você. que você pode começar a criar um conhecimento, buscar esse conhecimento e perder o medo de investir nisso. Mas acredita assim, que se você for uma pessoa que quer pegar todas essas razões que eu estou mencionando e rasgar elas realmente, todas, rasem, impeçam elas de te impedir de ganhar dinheiro, você irá terminar esse videão, tenho certeza, irá começar a aprender, correr atrás do conhecimento e investir o seu dinheiro. Pois existem várias formas além do mercado financeiro, como eu disse anteriormente. Então galera, aprenda isso mesmo, aprenda a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, aprenda a abrir um negócio e colocar pessoas a trabalharem para você, porque no meu pensamento, no meu pensamento pessoal, minha humilde opinião, eu acredito que conseguimos realmente ficar ricos trabalhando muito. Trabalhando muito ficamos ricos, exatamente. Porém, para a gente alcançar uma certa liberdade, para isso temos que fazer nosso dinheiro trabalhar para nós ou colocar pessoas para trabalharem para nós. Então meus amados, agora que eu quero ir para a última razão que na minha opinião é o que mais faz as pessoas se estagnarem e não conseguirem ganhar mais dinheiro, não conseguirem gerar a sua própria riqueza e se você é uma pessoa que quer quebrar todas essas barreiras, já vai quebrando o botão do like aqui, galera. Pô, ajuda aí o canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho, assim você fica por dentro de novos videões aí quando eu lançar, tá certo? Ah, me siga também lá no Instagram, arroba, da Dan Digital, tá certo? Parar de enrolar e vamos para a sexta e última razão aqui, não querer pagar o preço. Lembra que eu falei que essa razão era uma das que mais impediam as pessoas de ganhar mais dinheiro, de gerar riqueza? Então, eu sei que isso vai acabar doendo em algumas pessoas e que vai cair como um tiro na testa, mas sabemos que na maioria das vezes as pessoas querem ganhar dinheiro, querem ter independência financeira, mas não querem pagar o preço para isso. Infelizmente, se você não quer pagar o preço da riqueza, você não irá chegar lá. Todos temos que pagar esse preço. Por isso, cara, vai ter que abdicar de algumas coisas, vai ter que mudar alguns hábitos, muitas vezes vai ter que se desapegar de pessoas que estão puxando para trás, sabe, na direção errada. E o preço que se paga pela riqueza, ele é muito caro. Mas, você já viu alguma pessoa, sério, alguma pessoa que chegou lá sem ter que pagar um preço? Não existe. Eu digo isso com total convicção, pois, quando queremos ver uma linda paisagem, uma paisagem deslumbrante, seja isso, falar de uma coisa gratuita aqui, natureza, nós temos que pagar um preço para isso. Eu, recentemente, na última semana, eu fui viajar e eu queria ter uma visão linda e maravilhosa de uma região aqui na Irlanda. Eu tive que pagar o preço, eu tive que caminhar, subir uma montanha, mais de duas horas, e mais de duas horas para descer. Ou seja, eu paguei um preço para ser recompensado. E é a mesma coisa que acontece no mundo financeiro, no nosso mundo, quando queremos ganhar mais dinheiro. Nós temos que pagar um preço para chegar lá. Você está disposto a pagar esse preço? Pense nisso e reveja as coisas que você realmente quer para o seu futuro. Então, é isso, meus jovens. Hoje, eu quis aqui trazer para vocês um pouquinho das coisas que te impedem de ganhar dinheiro, porque eu sei que algumas dessas razões também me impediam de ganhar dinheiro, de conseguir começar a gerar riqueza. Então, se você quer realmente ganhar dinheiro, construir a sua riqueza, comece pelo básico. Tente primeiro eliminar as suas crenças limitadoras, tenha coragem e vontade para aprender coisas novas, arriscar algo diferente e tenha paciência, pois o caminho é longo e é um pouquinho mais. Planeje e tenha seu objetivo de querer saber onde chegar. Aprenda a investir, ou seja, não mantenha totalmente aquele dinheiro guardado e, principalmente, esteja disposto a pagar o preço por tudo isso. E depois, você vai ter todo o sucesso, você vai entender o porquê é tão bom você conseguir mudar esse seu mindset. Então, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse videão e me diz aí qual desses itens pode estar te impedindo de criar riqueza que estão te atrasando no seu crescimento tanto financeiro quanto pessoal. Tá certo, galera? Muito obrigado pelo feedback de vocês e por ter ficado até aqui. Valeu!